Um motorista que foi parado, foi preso e também apreendido, tanto o caminhão dele com o semi-reboque que estava acoplado a esse caminhão. Pois é, Roseli, foi aqui na nossa região de Piuí, o motorista de 27 anos, o condutor do caminhão, foi pego ali pela polícia civil, pela polícia rodoviária, perdão. E o caminhão estava com a placa adulterada, Roseli estava com uma parte adulterada, faltando o caractere, e o semi-reboque, Roseli, estava com partes faltando ali, tampadas com adesivo. Outra coisa, Roseli, a pintura não era original. A pintura foi verificada que a pintura original do caminhão seria na cor branca e estava cinza. Outra coisa que aconteceu, os documentos não estavam licenciados, devidamente licenciados. Ele foi multado, o principal suspeito, ele foi multado, preso, encaminhado para a delegacia de Piuí. Tá certo, então. É, se estava aí com, né, adulterada, placa e tinta e cor do caminhão também, é porque alguma coisa não estava certa, né, João Vitor? Ele negou que ele não tem nada a ver com isso, mas será tomada agora as devidas providências. Muito bem. João Vitor, quero muito te agradecer.